Fala aí galera, hoje eu tô aqui com o presente soltadinho, deixa o like Nossa, que top Miguel, sabe quem o papai era criança? O papai gostava disso aqui? O papai amava isso aqui? O papai gostava de soldadinhos e o papai gostava de carrinho da Hot Wheels, o papai tinha um monte E eu gostava de bombeiros Você gosta de bombeiros? Sim Nossa, que legal Ele cantou de bombeiros e escutou Olha esse aqui é o sargento E esse é o Marcos O que é isso? Esse é o Marcos Olha esse aqui, tá jogando uma granada Esporte Esse aqui tá com um bazooka, Miguel Que legal Olha, Miguel, tá com um bazooka Olha, tem dois com bazooka Olha esse aqui Tá com um fuzil na mão Olha, ele tá com fuzil Olha esse aqui é o soldado Tudo bem Tudo bem, nada O Miguel tá dormindo O Miguel, você tá dormindo? Ah, tô dormindo Por que você tá dormindo, Miguel? Vou fazer cocô Não, vai fazer cocô no meio da guerra, rapaz Que isso? Que nojo Eita Vou pegar fogo Você vai pegar fogo? Sim Vamos ver esse daqui Olha, esse daqui tá com binóculo Olha, um binóculo Hum Esse, 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 esse aqui Não Olha Olha esse aqui Só tá com essa espirrana Olha esse aqui, ó Que toque, Miguel Ei, vamos vencer aquele gigante ali Essa não O Hulk 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 Ficou feliz? Fiquei Fala para o povo se inscrever no canal Se inscrever no canal E deixar um like Miguel, a formiga picou aqui em você? A formiga sim Está vermelho, né? Eita, deixa um like Tchau galera, abraço